Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Sou fiel a bebedeira, fiel a balada Ao meu jogo de truco e ao futebol da guarda Sou fiel ao meu cachorro, fiel a sexta-feira Eu sou fiel a mim e as amiga parceira Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Adson e Alana Chato, careca de saber que homem não vale nada Fala que vai jogar bola e volta só na madrugada Vocês são muito pior, então por favor assuma Não demora a tarde inteira não pra fazer a unha Aquela foto sim que não foi montagem E o chá de beber era chá de sacanagem Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Sou fiel a bebedeira, fiel a balada Ao meu jogo de truco e ao futebol da guarda Sou fiel ao meu cachorro, fiel a sexta-feira Eu sou fiel a mim e as amiga parceira Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Adson e Alana Chato, careca de saber que homem não vale nada Fala que vai jogar bola e volta só na madrugada Vocês são muito pior, então por favor assuma Não demora a tarde inteira não pra fazer a unha Aquela foto sim que não foi montagem E o chá de beber era chá de sacanagem Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Sou fiel a bebedeira, fiel a balada Ao meu jogo de truco e ao futebol da guarda Sou fiel ao meu cachorro, fiel a sexta-feira Eu sou fiel a mim e as amiga parceira Sou fiel a bebedeira, fiel a balada Ao meu jogo de truco e ao futebol da guarda Sou fiel ao meu cachorro, fiel a sexta-feira Eu sou fiel a mim e as amiga parceira Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel Não vai pro céu quem disser que eu não sou fiel